Onças estão à solta nas ruas de São Paulo. É isso mesmo, são esculturas coloridas e estilizadas de onças pintadas que chamam a atenção para a ameaça de extinção do animal aqui no Brasil. São cerca de 90 onças pintadas como essa espalhadas por São Paulo. As esculturas feitas por diferentes artistas vão ficar pela cidade por um mês. A ideia é alertar sobre a degradação da fauna silvestre, em especial das onças que correm o risco de extinção. Na Mata Atlântica, por exemplo, são apenas 300 indivíduos em uma área com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. No dia 29 de novembro, Dia Internacional da Onça Pintada, vai ter um leilão com essas obras de arte e parte do valor arrecadado seguirá para entidades que ajudam na preservação da onça pintada. Coloridas assim, tem chamado muita atenção e, claro, todo mundo quer tirar uma foto com a fera. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti